Finjo ser invisível Pra não ter que te encarar Afogo na piscina Pra você me salvar Tropeço na escada pra você me pegar Crio mil feitiços pra tentar te conquistar Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Tenho todos que quero Mas perco o ar Quando te vejo Saio com seus vizinhos Só pra você me notar Tropeço na escada pra você me pegar Crio mil feitiços pra tentar te conquistar Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Eu só quero, quero brincar com você Eu só quero brincar com você Música Eu só quero brincar com você 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 Não me despreze Eu sou pior que você Não tenha medo Eu só quero brincar Eu só quero brincar com você Eu só quero brincar com você Eu que vim aqui Deus me desprez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto